E aí galera, aqui é o DJ Darlando Animal Búfalo do Marajó E eu tô ligado com o respeitado das colônias Hipersom No comando DJ Beroso, o DJ que fascina Aí Beroso, pra cima garoto! Raios de lua, fonte de paixão Eu nasci pra te amar, morena Rosto angelical, corpo cego são É uma tentação que reina Quando enfrente ao mar Lembro sem querer O ajudo teu olhar Bambina Confusão total Ao tentar entender Meu Deus é você Bambina Bambina Deixe Mais prazer Se você é do bem vão Então vem completar A metade da maçã DJ Beroso E o seu paredão Hipersom DJ Beroso E o seu paredão Supertron Baby, baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças Só lembranças De um grande amor Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora te desejo Felicidades É de coração É pura verdade Você merece ser feliz Com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo O seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome pela cor Agora o que me resta É encontrar alguém Que tenha as qualidades Que você tem Que a família dela Não se envolva Um romance a dois Só posso te dizer Que já estou legal Na procura De uma mina Muito especial E essa mina Meu amor Não pode ser você DJ Peroso No comando Do faredão Ipersom Baby, baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças De um grande amor Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora te desejo Felicidades É de coração É pura verdade Você merece Ser feliz Com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo O seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome pela cor Agora o que me resta É encontrar alguém Que tenha as qualidades Que você tem Que a família dela Não se envolva Um romance a dois Só posso te dizer Que já estou legal A procura de uma mina Muito especial E essa mina Meu amor Não pode ser você Baby, baby A minha linda Baby, baby E essa mina Meu amor Não pode ser você DJ Peroso No comando do Paredão Um hipersom Meu amor É dia para nós O sol está nascendo E o vento está soprando E os sinais Da um mirante barroso Estão abertos para nós Meu amor Vamos nos encontrar Pra lá de troncamento Em uma passarela Da BR-316 Lugar aonde A gente se encontrou A primeira vez Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita DJ Peroso No comando Do quaredão Tony Perrexon Os sinais Da um mirante barroso Estão abertos para nós Meu amor Vamos nos encontrar Pra lá de troncamento Em uma passarela Da BR-316 Lugar aonde A gente se encontrou A primeira vez Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica DJ Peroso No comando Do quaredão Hiperson É simplesmente uma declaração De amor Esta canção Que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã Talvez E é por isso Que eu preciso Te falar De uma vez Do meu sentimento Do meu sentimento por você Desse meu amor Desse querer Da vontade louca De te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar DJ Peroso No comando Do quaredão Hiperson É simplesmente uma declaração De amor Esta canção Que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã Talvez E é por isso Que eu preciso Te falar De uma vez Do meu sentimento por você Desse meu amor Desse querer Da vontade louca De te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar DJ Peroso Ao vivo Que a vida inteira eu vou te amar 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 Quando entra na água Deixa doce o mar Você deixou Tanta paixão em meu olhar Queria ser o sol pra broncear seu corpo Ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés Ter esse sorriso aqui nos lábios meus Olha a minha boca com os beijos seus Pensei na sua canção Estou enfeitiçado pelo seu encanto Pedaço de pecado que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Morena Morena Sereia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia Morena Sereia Eu vivo sonhando que estou te amando Na areia Queria ser o sol pra broncear seu corpo Ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés Ter esse sorriso aqui nos lábios meus Olha a minha boca com os beijos seus Me ensina a sua canção Estou enfeitiçado pelo seu encanto Pedaço de pecado que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Morena Sereia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia Morena Sereia Ei, se liga, aqui é hipersom retrô Quando você chega numa festa e ouve o som do rubi Ele é o todo poderoso Rubi, rubi Tocando pra mim e pra ti Rubi, rubi Tocando pra mim e pra ti Rubi, rubi Tocando pra mim e pra ti Esse é o som do todo poderoso É lindo, é belo, é todo gostoso E você jamais vai encontrar outro igual Remexe gatinha, remexe gatão Ao som do rubi no meio do salão Anima a galera, sacode povão Remexe pra cima, remola pra baixo Girando o Conquim e gritando rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando o Conquim e gritando rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando o Conquim e gritando rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando o Conquim e gritando rubi DJ Peroso e o seu paredão Esse é o som do tom do poderoso É lindo, é belo, é todo gostoso E você jamais vai encontrar outro igual É mexe gatinha que é mexe gatão Ao som do rubi no meio do salão Anima a galera, sacode, povão É mexe pra cima, é bola pra baixo Girando com quem e gritando rubi É mexe pra cima, é bola pra baixo Girando com quem e gritando rubi DJ Imperoso, no comando do Paredão, hipersom Foi Foi por amor Eu sei Botei você no meu caminho e sem destino eu fui andando Eu fui por aí Sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente Eu, eu me envolvi Agora estou preso a você Mas entenda que foi Foi por amor Eu sei Sei Que eu me entreguei A você Foi Foi por amor Eu sei Me diz Que eu te amei Você de mim fugiu Achando que a gente não iria dar certo Mas estava bem perto Pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance Pro nosso romance Você então fugiu de mim Me deixando assim Me deixando assim Sem seu amor Por quê? Me diz O que fazer Sem você Foi 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 por amor Eu sei Me diz O que fazer Marcelo Val O romântico do brega melody Foi 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 por amor Eu sei Me diz O que fazer Sem você Mas se foi Foi por amor Eu sei O som retrô O som que agita Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não esqueci E tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de curso Daqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não esqueci De tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ouça, está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Hiper-som retrô, o som que agita Ouça, está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar 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 Uh, 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 uh DJ Peroso no comando do Paredão Hiper-som DJ Peroso no comando do Paredão Hiper-som Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava DJ Peroso e o seu Paredão Hiper-som Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida por nada DJ Peroso No comando do Paredão Hiper-som A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar Com seus caprichos Me amarra um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar DJ Peroso No comando do Paredão Hiper-som A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais Concordar com seus caprichos Me amarra um compromisso Me amarra um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Ei, se liga, aqui é Hiper-som Retro Ei, se liga, aqui é Hiper-som Retro Ei, se liga, aqui é Hiper-som Retro Tudo tem começo e fim Tudo tem começo e fim Só não consigo entender Por que você se foi assim Por que você se foi assim? Sem motivos e sem razão Acho que foi fantasia Ou armadilha da paixão Você entrar em minha vida E sair como um furacão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Ei, se liga, aqui é Hiper-som Retro Tudo tem começo e fim Só não consigo entender Por que você se foi assim? Sem motivos e sem razão Acho que foi fantasia Ou armadilha da paixão Você entrar em minha vida E sair como um furacão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão DJ Iberoso Ao vivo Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer de uma vez Que tenho que ficar sozinho Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer por isso O que passou O que passou, passou Preciso encontrar uma forma Pra me reerguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta Ao começo O amor não tem preço Felicidade urgente Amar o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer de uma vez Que tenho que ficar sozinho Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer por isso O que passou, passou Preciso encontrar uma forma Pra me reerguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta Ao começo O amor não tem preço Felicidade urgente Amar o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz DJ Beiroso No comando Do Paredão Hiperson Não você parece que é cego Não vê que estou te olhando Que eu estou desejando Tanto dançar com você Olha pra todas na festa Mas não depara comigo Brincar com os seus amigos Parece fingir não me ver Sei que você está sozinho E como eu está carente Quem sabe Talvez a gente Possa até se entender Mas só que você não olha Parece até que é cego Não vê que tudo que eu quero Hoje é ficar com você Não vê que tudo que eu quero Hoje é ficar com você E o que você está sozinho E como eu está carente Quem sabe Talvez a gente Não vê que você está sozinho Não vê que tudo que eu quero Hoje é ficar com você DJ Beiroso DJ Beiroso E o seu Paredão Acabou Esqueça o quanto forte eu chorei Por você chorei E morando para não me abandonar As noites de solidão As noites de solidão que passei Esperando em vão ver você chegar Vai embora Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Vai embora Vai embora daqui Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Eu sei o quanto me enganei com você O quanto me enganei Lidando o que você não mereceu Eu perdi meu tempo com essa paixão Mas hoje eu sei que esse caso morreu Vai embora Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Apresento a vocês um simples DJ Humilde nas mixagens E considerado pela galera DJ Peruso Ao vivo Amor, amar, só você me faz chorar Amor, amar, como é gostoso te amar Amor, amar, só você me faz chorar Amor, amar, como é gostoso te amar Amor, amar, só você me faz chorar Amor, amar, como é gostoso te amar Amor, amar, só você me faz chorar Amor, amor, como é gostoso te amar Diga, meu amor, onde estarão? Pega um avião, vou te buscar Seja parentes do Marabá Seja no Amazonas do Pará Volta, meu amor, comigo vem De Tucurulim, Santarém Vem de Macapá, vem de Belém E que só ninguém me diga amém Amor, amor, só você me faz chorar Amor, amor, como é gostoso te amar Amor, amor, só você me faz chorar Amor, amor, como é gostoso te amar Amor, amor, só você me faz chorar Amor, amor, como é gostoso te amar Amor, amor, só você me faz chorar Alberto Moreno DJ Peroso, no comando do Paredão e Persom Diga meu amor, onde estará? Pega um avião, vou te buscar Seja em Parintins ou Marabá Seja no Amazonas, no Pará Volta meu amor, comigo vem Juto Curuí e Santarém Vem de Macapá, vem de Belém E que São Miguel me diga amém Diga meu amor, onde estará? Pega um avião, vou te buscar Seja em Parintins ou Marabá Seja no Amazonas, no Pará Volta meu amor, comigo vem Juto Curuí e Santarém Vem de Macapá, vem de Belém E que São Miguel me diga amém DJ Peroso, no comando do Paredão e Persom Vem de Macapá, vem de pouca Vem de Macapá Vem de Macapá Bato um gosto de fruta Que deixa atinar minha boca Ai que coisa louca Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Agora te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer Amor contigo 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 DJ Peroso No comando do Faredão Iverson Bato um gosto de fruta Que deixaste na minha boca Ai que coisa louca Eu gostei daquele beijo Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor De fazer amor comigo De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Deitar na tua cama Acorda te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer Amor contigo DJ Peroso E o seu paredão Iverson Quando você me diz Que me ama É legal É gostoso É bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Quando você me diz Que me ama É legal É gostoso É bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Se você me quer Vem saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se arrepender Eu gosto de carinho Um amor Eu gosto de um abraço De corpo bem colado Pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo na boca Cheio de desejo Que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer um amor Bem gostoso Sem tempo Pra gente acabar Alberto Moreno Quando você me diz Que me ama É legal É gostoso É bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se arrepender Eu gosto é de carinho Um amor Eu gosto de dançar Agarradinho Um amor Eu gosto de um abraço Apertado De corpo bem colado Pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo Na boca Cheio de desejo Que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer Um amor Bem gostoso Sem tempo Pra gente acabar Se você me quer Tem que saber do que eu gosto DJ Peroso E o seu paredão Ipersom Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Meu bem E vou roubar O seu coração Eu quero logo ser julgado E em seguida Condenado A ficar preso No seu coração Pois minha felicidade É ficar atrás Asgrado Sem direito E sem perdão E no teu corpo De donzela Que vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir Paixão Não quero a chave Da cadeia Do presídio Do amor Eu não quero a liberdade Não Meu amor Minha paixão Meu amor Meu coração Meu amor Minha prisão Meu amor Eu sou ladrão DJ Peroso No comando Do paredão Ipersom Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Meu bem E vou roubar O seu coração Eu quero logo ser julgado E em seguida Condenado A ficar preso No seu coração Pois minha felicidade É ficar atrás das grades Sem direito E sem perdão E no teu corpo De donzela Que vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir Paixão Não quero a chave Da cadeia Do presídio Do amor Eu não quero a liberdade Não Meu amor Minha paixão Meu amor Meu coração Meu amor Minha prisão Meu amor Eu sou ladrão DJ Beiroso DJ Beiroso No comando Do paredão Hiperson Venha Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você É como sonha Acordado Tudo vê E não o ter Um dia se passa Mais apaixonado Estou Ó lua que vem Traga ela Por favor É a minha joia rara Meu pedaço Do céu Ficar com você É como sonhar Acordado Tudo vê E não o ter O meu amor Virou brinquedo Pra ti Põe na minha boca O mel Logo em seguida O céu Depois vem de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito Esse seu jeito De querer me amar O meu amor Virou brinquedo Pra ti Põe na minha boca O mel Logo em seguida O céu Depois vem de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito Esse seu jeito De querer me amar DJ Peroso No comando Do quaredão Imperson Vanderlei Andrade Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha dó Venha por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia Ensolarado Ficar com você Como sonhar Acordado Tudo bem E não ter O meu amor Virou brinquedo Pra ti Põe na minha boca O mel Logo em seguida O céu Depois vem de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito Esse seu jeito De querer me amar O meu amor Virou brinquedo Pra ti Põe na minha boca O mel Logo em seguida O céu DJ Peroso No comando Do paredão Hiperson Eu te dei o meu amor E você recusou Eu fui um bobo Como um louco Te amei Que nem sequer pensei Eu fui um tolo Eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer fim morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira Mentira Eu não posso acreditar Mentira Mentira Eu não posso te perdoar Mentira Mentira Eu não posso acreditar Mentira Mentira Eu não posso te perdoar DJ Peroso, no comando do Paredão e Percão Eu te dei o meu amor e você recusou Eu fui um bobo, como um louco Te amei que nem sequer pensei Eu fui um tolo, eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer fim morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira, mentira, eu não posso acreditar Mentira, mentira, eu não posso te perdoar Mentira, mentira, eu não posso acreditar Mentira, mentira, eu não posso te perdoar DJ Peroso, no comando do Paredão e Percão Por que brigar assim comigo, meu bem? Se eu só quero te amar, eu só quero te amar O que fazer da nossa vida o inferno? Se toda noite eu só quero te amar Parei de beber pra ficar com você